O Aberto Brasil deste ano conta com um ex-número um do mundo. Rafael Nadal, que já está em São Paulo para disputar a competição, voltou ao circuito semana passada em Vinha del Mar depois de sete meses sem jogar por causa de uma lesão no joelho esquerdo. Há dias que o joelho dói, limita um pouco fisicamente na hora de correr, quando apoio com força, mas faz alguns dias que estou um pouco melhor. O ganhador de 11 torneios do Grand Slam sabe que precisa de tempo para voltar ao melhor nível físico e técnico. Não estou preparado para pensar em títulos, estou preparado para pensar no dia a dia. Não estou preocupado que isso possa ser um problema para o futuro. O tenista espanhol pensa que as futuras gerações não deveriam passar por situações como a que ele tem vivido, por isso adverte que são necessárias mudanças. A ATP tem que pensar em como se pode aumentar a carreira dos desportistas, e neste caso, dos tenistas. Eu não imagino um atleta de futebol jogando sobre cimento, não imagino um atleta de movimentos agressivos jogando sobre superfícies tão agressivas como a nossa. Creio que o tênis é o único esporte em que cometemos esse erro. O espanhol também reclamou da regra que determina um intervalo de 25 segundos entre os pontos. Conhecido por prolongar o intervalo com rituais antes de sacar, o tenista contestou a medida. Conhecido por um atleta de futebol jogando sobre superfície de futebol jogando sobre superfície de futebol jogando. Conhecido por um atleta de futebol jogando sobre superfície de futebol jogando sobre superfície de futebol jogando.